Senhores passageiros, bem-vindos a Meet Drivelines, a companhia 4x4. Se você curtir arte e história, o seu destino tem nome, Inhotim. Agora, se você quer curtir o seu 4x4, o seu destino também tem nome, Inhotim. Inhotim fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte e é conhecida por abrigar o maior museu aberto do planeta, o Instituto Inhotim. Dessa forma, a região entrou no mapa mundial da arte contemporânea. São 18 galerias, acervo com mais de 800 obras, exposições temporárias e muita caminhada para conhecer o local. Recomendam-se roupas leves e protetor solar. Mas pode ter certeza, vale muito a pena. Para saber mais sobre esse e outros destinos, acesse meetdrivelines.com.br e conheça um novo jeito de explorar o mundo. Recomendam-se.